Esta é a costa atlântica da nossa região saloia. Estamos em Cascais, que também é região saloia, aqui quase ao pé do guicho. Que maravilha de mar! Olhem só para isto. Até dá vontade parar o carro, que foi o que eu fiz, e ficar aqui um bocadinho a admirar a paisagem e a respirar, a respirar esta marzia. Ora, nem mais. Paradinho e a olhar. Oh, 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 rapazes, vocês estão lá muito ao pé das ondas. Cuidadinho, que o mar não é para brincadeiras. Ahá, o mar tem que se respeitar e nunca lhe virar as costas, que às vezes vê uma onda maior e pimba. Olha, olha estes. Bom, isto já me está a enervar. Ver esta gente assim já me está a enervar. Sabem o que mais? Vou-me pôr no carro e vou até Cascais. ouvir uma musiquinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.